Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo o Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo ML versus Kenai, ML começa, quem quer batalha boa grita sangue! Sangue! Sem joelha se é o Kenai, então arrasto, você se puder eu se é Kenai e eu sou Conan, porque eu sou o bárbaro Ae vamo se você pega essa rima, porque cê ta ligado era Fael do Catarina, porque cê sabe nós esbanca Faião do Catarina, cê não tem o do chusso, rima não é santa Por quê? Se fosse Santa Catarina Aí cê tá ligado, agora eu nunca puxo de briga Por quê? Cê sabe, eu já esbanjo Faião do Catarina, meu rap é celestial Sou o rapaio dos anjos, vamos ver se cê pega essa Por quê? Cê tá ligado, agora na rima, mano Cê só tropeça, cê quer cruzar os braços, na moral Cê não é inteligente, se fudeu, que eu tô dando um nó na sua mente E aí, quem mais? Então tá tranquilo, acende um cigarro, acende um charuto Cê falou que cê é cona, né, barbara é de naruto Então presta atenção, aqui eu te explico Eu sou que eu, aí, você é cona, cê é a mulher do Yarrinco Aí, pariu, irmão, aqui nós não tá respondendo Por quê? MC4L tá te batendo Cê falou nada pra nada, cê não bate improvisada Você acha que isso é foda, vai ganhar a voz elevada Mas não, pera aqui, que eu sou improvisador Represento o pobre, você com cabelo de branco, opressor Cê nunca me estudou a cultura, meu irmão E nunca estalecer, vai entrar em contradição Sabe em que cê vai entrar em contradição É cabelo de branco, opressor Quem usava esse era o samurai do Japão Vamos para a votação Barulho para cima, treme ele Kenae 1 a 0, Kenae Recomece, filho Lão, 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 lão Ei, ei, eu vi que a batalha tá um pouco morta, tranquilão Já que vocês querem gritar, então vou trazer mais ação Se tu fosse um pokémon, você seria o bastão de CFM Mistura a tuba, lá de canhão com insectoide Aí, tá ligado, aqui, levanta, aqui, rimado Cusmado, aqui fazendo um gesso insano Aí, eu escuto o cacife Não me chama de pima Mas eu nem sei qual é a bola de boliche Aí, sabe que se descobri, argumentar Mas não, pera, calma que eu brotei pra gastar Aí, tá ligado que eu vi matar de manhã o corte na tua sobrancelha Fizeram com a foice no ritmo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, você falou de Naruto, M é longe de brega Você é menor e aqui o Naruto, tá vendo o seu próprio rosto em pedra Aí, vamos ver se você pega essa Aí, você tá ligado, na rima, você já tropeça Falou de Pokémon, eu não sou louco Teria um adversário de verdade É melhor eu pedir outro Aí, tá ligado, você não Aí, você tá ligado, na rima, revolução Você quer fazer uma gastação, essa é a verdade O seu dente faltando, tá parecendo o do Zubat Aí, pusão Se é a ideologia, quer apelar pra gastação? Terceiro! 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 Oh! 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 Ei! Ei! Pokemon você é gordo igual Mantilex Quando nasceu, o médico falou Eu vou olhar na Pokédex Aí! Aí! Carina do bem do bem rirvado Ava rai o peiro você respondeu ao pé sem sono Ele não olhou o Pokédex se é o Otário Falou ele é mais forte que Vindul Então ele é lendário Aí, né?! Mas aqui, eu sou o Otário Ele falou esse é o Midorão, seu mais é raro É que eu sou o Asjo e você é raro E hoje cê chama esse daí Que eu te ganho só com artículo Ai, tá ligado irmão ai Uuuuh, captura eu mordindo um frizz A viagem Ae, referência a Pokémon Mano, cê ainda gosta, então é terceira geração Cão de látios nunca morde Ae, cê não pega o vacilão Porque eu se fuder que meu talento é grandão Ae, eu falo pra tu Se realmente é grandão, porque você engoliu Os quatro Pikachu Ae, 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 ae Eu falo meus meus p�isando Ae, 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 ae Nada vem o que cê falou, você é louco Você nasceu deve ser de unidorão porque Tá servendo em abuico, ae Ei, fato Pikachu, cê se fuder A, esqueci que aconteceu Unidorão, vina cerante não é um porco Vou explicar agora porque você já ta morto Ae, cê não é porco, não sai ver, aata maluca Se tu bota melancia na boca, vira leiton a pururuca Você me chama de leitão Essa é a disciplina Eu sou pouco, tô podendo sua mente com a gripe suína Aê! Seu Otávio vacilou eu na moral Mais um puleto no hospital Barulho para as rimas do Kenai ML Kenai ML Pois é o Kenai Vamos Kenai Parabéns